Mais recentemente de tudo, antes de eu passar a palavra para o Felipe, mais recentemente de tudo, o Felipe deu uma entrevista numa rádio, eu não vou dizer o nome da rádio aqui, deu uma entrevista numa rádio local lá da cidade dele, uma rádio que eu trabalhei durante muitos anos. Então, eu posso falar, né? Eu posso falar da rádio. E eu assistia a entrevista inteira e eu achei, assim, que, de repente, o Felipe podia ter falado mais, né? Lá, podia ter explicado melhor as coisas, podia ter comentado mais sobre a vida dele lá naquela entrevista, mas que, infelizmente, nós sabemos que por aí muitos entrevistadores são o estilo Faustão. Sabe como é que é o estilo Faustão? O estilo Faustão é aquele que não te deixa falar nada, fica te cortando o tempo todo, né? Ah, um abraço aí para o meu amigo lá também, ele sabe quem é, também não vou dizer o nome dele, né? Porque também não está me dando um cachê para dizer. Mas, enfim, né? Felipe, estamos recebendo com muita alegria você aqui no nosso canal, na noite de hoje, né? Parece que é mais de seis meses de casado, uma coisa assim, aproximadamente, né? É a informação que me chegou aqui. Fala, Felipe. 19 de novembro, né? Vocês casaram, 19 de novembro. Então, eu fiz a... Exatamente. Eu fiz a... E aí, o Vicente, a Isabelle já está grávida, né? Do Vicente e a Isabelle, que é a nossa querida filha do coração. Ela está grávida, do Vicente, deve nascer no final de setembro, início de outubro. O Felipe, ele tem quase 25 anos já também, ele vai fazer aniversário mês que vem, né? Tem sete. Ele vai fazer 25 anos. Morou. Morou no Japão, olha só. Mas ele é itajaiense, ele é teixeiro, meu conterrâneo, mas ele morou no Japão há alguns anos. Nasceu no Marieta, nasceu no Marieta. Nasceu, ó, está vendo? É isso aí. Ele é vendedor de parafuso, como ele mesmo gosta de se identificar, e também é escritor por vocação, e um grande entusiasta da literatura. Eu vou colocar também aqui para vocês já, na tela, o site do Felipe. É uma iniciativa muito bacana, que ele vai falar para a gente também, né? Mais tarde. Mas é isso. Coloca lá, depois a gente lê os comentários. Bota aí a iniciativa. Como é que pronuncia isso aí, Felipe? Projeto? Paideuma. 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 Eu não falei uma dica na Paideuma. Não, desde o começo eu falei. É Paideuma, Carol. A Carol dizia, não, é pai de uma. É porque ele tem uma filha. É pai de uma. É uma, Carol. É Paideuma. Eu não falei de filha. Só que realmente... A Carol é meio devagarzinho com as coisas. Eu sou, eu sou. É Paideuma, Carol. Está aí, projetopaideuma.com. Eu estou devendo, vou mandar uns textos para lá, tá? Eu fui com ele. Pode mandar. Vamos mandar uns poemas para lá também, tá? Eu fui conhecer esse termo com o Felipe, porque eu não conhecia, né? Esse Paideuma é um termo, assim, já muito conhecido, antiguíssimo, né? Na verdade. E ele diz respeito à organização de conteúdos, né? Para que as próximas gerações possam achar mais facilmente. Isso, mas depois o Felipe também vai falar sobre esse projeto, né? É, eu aprendi, viu? Eu aprendi com ele. Vamos começar com isso. O Mosman está aí, ó. O Mosman... O Mosman, meu querido! Que saudável, mano. O Mosman, grande abraço. O Mosman participou de uma live aqui com a gente na época das eleições. E o nosso padre, o Padre, o Padre Claudemir. Chegou, que maravilha. Sua bênção, Padre. Sua bênção, Padre. Seja bem-vindo. Hoje é treta-feira, vamos lá. Felipe, do começo, então, né? Vamos lá a sua... Então, deixa ele comentar, né? A apresentação, né? A apresentação. Pode falar, Felipe. O que você achou? A gente falou uma apresentada. Não, vocês falaram totalmente nos conformes, assim. Uma biografia curta, porém, muito enriquecedora. Eu não sabia minha biografia até então. Não sabia que nem que eu tinha biografia já. É incrível como a gente se torna uma... A gente tem uma certa personalidade e coisas que emanam da gente, de certa forma, sabe? Que nos identificam e que nos caracterizam, né? Penso que uma das maiores referências que eu tenho na minha carreira é que eu não sou mais escritor católico, mas que eu sou católico escritor. Entende? Olha isso. O catolicismo vem em primeiro lugar na minha literatura. Então, fora isso, eu gosto de falar também que eu sou vendedor de parafuso, porque pela essencialidade da profissão, né? Eu já vivo vendedor de carro, vendedor de roupa, de calçado, mas vendedor de parafuso é coisa de nerd, cara. É coisa de quem tem que manjar e saber, cara, todas as características de um parafuso. É uma coisinha desse tamanho que tem um mundo nela, sabe? É incrível. Várias, né? É uma infinidade, né? De tamanhos, de formatos e tudo, né? É verdade. É o universo único, cara. É o universo particular do parafuso, sabe? Ai, Felipe! Eu vou fazer um parênteses aqui, Felipe. Essa semana mesmo, a Carol queria fixar uma tábua aqui, e aí ela tinha um parafuso, dois iguais, mas não tinha a porca para aqueles dois parafusos. Aí ela foi no material de construção, levou o parafuso, entregou lá, o cara pegou o parafuso, procurou a porca e não achou porca para aquele parafuso. Aí ela teve que adquirir um outro parafuso já junto com porca, porque aquele modelo que parecia idêntico ao outro não tinha porca. Então, quer dizer, às vezes você olha, você acha que é o mesmo, mas tem um pequeno detalhe na rosca, que é uma mais fina, outra mais grossa, já é diferente. Isso, isso. Ali, você vai tirar uma infinidade de parafusos, porcas e coelas. Eu gosto de falar também que existe uma relação entre o parafuso, o vendedor de parafuso, e o escritor. Sabe qual é? O olhar específico das insignificâncias da vida. As coisas insignificantes... É claro, sou um escritor, você tem que ser profundo de alguma forma. Profundo em falar loucura? Com certeza. Mas, olha, quando você atende o seu olhar, para trabalhar com o parafuso, você tem que treinar o seu olhar para ver as especificidades dele, entende? Agora, para ser escritor, você tem que treinar o seu olhar para ver o mundo, para ver a realidade, para analisar a realidade de forma meditativa mesmo, contemplativa. E toda essa relação, assim, o treinamento do olhar, né? De olhar com os olhos treinados, capacitados, entende? É uma linguagem, da mesma forma que é a linguagem de parafuso. É, com certeza. Eu acho interessantíssima essa relação. Diga mais, digo até mesmo que... Eu vi no Instagram, tá lá, vendedor de parafusos e escritor. É, com certeza. E eu já vi você falando também outras vezes, vendedor de parafusos. Agora, achei muito interessante. Eu vou até olhar os parafusos agora com outro olhar. Agora, esse negócio de olhar a insignificância, uma coisa que eu tenho uma experiência nisso já há 46 anos. Todas as vezes que eu me olho no espelho. Olhei. Quando eu me olho no espelho, eu vejo a maior insignificância da face da Terra, né? Só no olhar no espelho. Perfeito. Mas, da mesma forma que um parafuso e um ser humano são insignificantes, cada um tem a sua especificidade. Cada um tem o seu jeitinho. Cada um serve para alguma coisa.